A pandemia de covid-19 invade nação roto, incluindo Timor-Leste. Hoje, o preço do Minarai não se tornou o dólar, atos idares em Tumba dolar, Rua Nulo. Mas, porém, a informação é que o governo está em Rua Cátia, o preço do Minarai agora se tornou Rua Rua Nulo. Hoje, o governo está afirmando que o preço do Minarai está em Rua Nulo, o governo se tornou o investimento para o benefício para o povo Timor-Leste, Lilio Zeração Fonsira. Oceano é bem maior de recursos do Minarai, o benefício para o Itatomago, mas Lilio Zeração Fonsira. O governo não tem nada que assina acordo com a Austrália, ralho o serviço do Lugo Kira. A gente continua ralho, Lilio tinha ambição, a gente tomou atenção para as luzes, como redução do custo e preço do Minarai. A gente tem 114 dólares, 113 dólares americanos, bidões ainda. Hoje, o tempo é mau, o Covid no alarme é 20 e tal dólares. 100 e tal dólares, mais 20 e tal dólares. Agora se avalou 40 e tal, 40 e 50 dólares. A gente espera que o preço no dia, porque é mais alto o investimento, e tal o investimento para o benefício para o Itatomago. O primeiro-ministro Moscou continua em Coraza, o povo Timor-Leste tem que serviço uma casa onde o Bele desenvolve recursos na Beiria. O Hanouen Ida Katak, ouçam bem mais esse recurso e dané, bele lor e benefício para o povo. Jacinda Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. Obrigado.